Ontem Ontem eu me senti tão só Tava tão perto de ti e tão longe Minutos pra mim são poucos demais Quero décadas, quero séculos com você Ontem chovia forte demais Décadas, séculos Viajar sem caminhos Como posso escutar a canção Que me trouxe a lembrança daquele olhar Que vontade de ter A figura colada em mim Como a chuva que derrama sobre a areia Ontem eu me senti tão só Ontem eu me senti tão só Tava tão perto de ti e tão longe Minutos pra mim são poucos demais Quero décadas, quero séculos com você Música 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 Música